Abra o teu coração, deixa Deus falar contigo Ele diz que terminou, Ele diz que acabou O inimigo está vencido Põe agora a tua fé, põe agora a tua fé Em Jesus de Nazaré E esqueça a sua luta, vê se agora me escuta O teu Deus está aqui Então passe, passe pela luta cantando, Senhor Passe pela prova exaltando com amor Passe na fornalha que Ele vai instalar Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão da tribo de Judá Mas põe a tua fé Põe agora a tua fé Vom ver o Senhor, dizendo Em Jesus de Nazaré E esqueça a sua luta Vê se agora me escuta O teu Deus está aqui Então passe Passe pela luta cantando ao Senhor Passe pela prova exaltando com amor Passe na fornalha que Ele vai instalar Ele pisa na brasa pra lá e pra cá Você tem o Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão da tribo De Judão Passe na fornalha que Ele vai instalar Ele pisa na brasa pra lá e pra cá Você tem o Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão da tribo Diz o Deus Diz o Deus Diz o Deus